Muito bom, obrigada. É bom contar histórias. Hoje eu estou vendo muitos alunos aqui do curso que eu dei hoje à tarde. Foi uma coisa mais bonita. Foi muito bom a gente ter trabalhado o dia inteiro com a arte de cantar e contar histórias. E de noite eu poder agora cantar no show e mostrar como que essas histórias são matéria-prima do meu trabalho de artista e também do meu trabalho de educadora. Eu vou cantar uma canção que eu gosto muito agora, que se chama Mamalu. Mamalu é a história de uma mamãe negra que está amamentando a sua filhinha negra. Mamalu fica dando leite para ela e a Lumama é o nome da filhinha. Mamalu é mamãe de Lumama e Lumama é filha de? Mamalu. Mamalu é a mamãe de Lumama e Lumama e Lumama é filha de Mamalu. Mamalu é a mamãe de Lumama e Lumama e Lumama e Lumama e filha de Mamalu. E vocês têm que fazer um coro assim pra mim, quer ver? Eu não choro de manha, mamãe. Eu só quero mamar. Mamãe. O teu dedo de peito. Mamãe. É que me faz sonhar. Mamãe. E meu sonho, criança. Mamãe. É viver bem feliz. Mamãe. Mamãe. É viver bem feliz. Mamãe. 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 Então vamos lá, hein? De quebra pra mim. Mamãe. 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 É mamãe de Luma Que Luma é filha de Mamadou Eu não choro de manha Eu só quero mamar O teu dente de peito É que me faz sonhar E meu sonho criança É viver infeliz Eu tenho encostadinho Capoteado meu Mamadou Mamadou é mamãe de Luma E o mamé é filha de Mamadou Mamadou é mamãe de Luma E o mamé é filha de Luma Eu não choro de manha Eu só quero mamar O teu dente de peito É que me faz sonhar E meu sonho criança É viver infeliz Eu tenho encostadinho Capoteado meu Mamadou é mamãe de Luma Você é hein E o mamé é filha de Luma Mamadou é mamãe de Luma E o mamé é filha de Mamadou Mamadou é mamãe de Luma E o mamé é filha de Mamadou E o mamãe é filha de Mãe 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 é filha de Mã